Alex Multinegro, amigos da TV Web Guarani, nós estamos aqui na Secretaria de Cultura do município de Pacajus, aqui ao meu lado, o secretário Cid de Malveira. Sabemos que nós estamos aí na semana que envolve o mês, né, a semana das crianças, né. Saber a verdade do secretário de Cultura, se teremos alguma programação voltada para esse dia que é tão especial para todas as crianças. Cid, bom dia. Bom dia a todos aí, os telespectadores. Olha, Chico, é claro que a gente não poderia deixar passar esse momento tão especial, né, que é o dia das crianças. A prefeitura não tem parada, a gente tem trabalhado aqui assiduamente, né, e planejamos realmente uma programação. Na verdade, a gente não está chamando o dia da criança, está chamando o mês da criança, porque na verdade não vai ter um único dia, vai sim uma programação, né. Todo, praticamente, todo final de semana vai ter uma programação destinada ao mês das crianças, né. A gente não vai comemorar no dia 12. Dia 12 é feriado, realmente a gente optou por fazer no dia 13. Dia 13 de outubro teremos no Colégio Arací Gonzaga, a partir das 4 horas da tarde, toda uma programação, né. Voltada para as crianças aí, com espetáculos de teatro, a palhaçaria vai estar fazendo entretenimento, brincadeiras com as crianças, espetáculos de dança. E nós vamos ter aqui um convidado, que é o Mágico Goldini. Acho que o Parca Juiz ainda não tinha vivenciado uma atração, um espetáculo de mágica. Então você, a criançada toda, os pais, possam levar as crianças lá no Arací Gonzaga, a partir das 4 horas, no dia 13 de outubro. Então vamos ter, assim, essas atrações, brindes, né, essa coisa de entrega de bombons. Então fazer realmente uma coisa bem gostosa, bem atrativo. E um grande atrativo que nós vamos ter no dia 20, 21 e 22, no final de semana seguinte, no Complexo Turístico Beiraçude. Nós vamos ter aqui, Chico Neto, uma sala de cinema. Cinema 3D e 2D, uma programação intensa. A cada dia nós vamos ter 4 sessões, né. Claro que uma boa parte dessa programação está voltada para a criançada, com a parceria nas escolas. A Secretaria da Educação está conosco e parte das sessões vão ser destinadas às escolas. A capacidade para esse cinema, são 250 lugares, climatizado. Eles vêm para cá, montam toda uma estrutura, né, climatizado, com cinema, uma tela grande, né. Então são 25 metros quadrados de área e vai ser montado lá no Beiraçude, né, no Complexo Beiraçude. Além da programação de cinema, durante o dia também vamos ter uns torneios, infanto-juvenil, né, voltado lá. A Secretaria de Esportes também está trabalhando nisso, né, para ter várias atividades, jogos de areia, durante o dia, ao final de semana, vão ter esses atrativos e o cinema. 150 lugares já são destinados às escolas, mas tem 100 lugares destinados para aquele público que queira aí levar o pai, o pai levar seu filho, vai estar, a gente depois vai estar divulgando melhor no site da Prefeitura, no Facebook da Secretaria de Cultura, divulgando os horários para as pessoas estarem enterradas. Mas já é uma grande novidade na cidade de Pacajú, esse cinema 3D, né, que as pessoas vão poder realmente apreciar a sétima arte, né. E no dia 27 e 28 teremos também teatro, a Mostra de Teatro Infantil, e no Aracigonzaga, na Casa de Brinquedos, serão em alguns espaços alternativos, que a gente também vai colocar lá a programação, com espetáculos locais, né, uma parceria aí com a Arpa, e fazendo também, então, esse complexo todo, né, dia 13, 20, 21, 22, 27, 28. Então, eu acho que vai estar bem, a programação bem recheada, né, o bacana é que exatamente não é o único dia e sim um mês da criança, que a Prefeitura Municipal de Pacajú está trabalhando, e a gente já convida toda a criançada, vamos estar divulgando nas escolas, então, a gente quer isso, né, que todo mundo participe, e estamos trabalhando para oferecer para toda a população, para toda a comunidade, esse entretenimento, esse lazer, pontuando essas datas comemorativas, em breve também estamos programando já o Dia do Servidor, então, é, aqui não tem parado, e reforçamos novamente esse convite a toda a criançada, o mês da criança em Pacajú, Sim, né, é público notório que foi feita uma programação para o CajuFest, né, onde que na verdade já está, assim, causando, assim, uma expectativa, né, sobre esse evento que será realizado no município de Pacajú, o que podemos falar sobre ele? Olha, sem dúvida, Chico Neto, o CajuFest, eu acho que vai ser realmente um diferencial, né, no calendário cultural da cidade, né, há se pensado realmente como fazer uma programação realmente bem recheada, né, a gente está também prevalecendo o espaço lá, o Complexo Turístico Beira Sud, que é um local privilegiado, eu sempre falo nisso, que eu gosto muito desse espaço, se a gente tem que realmente fazer jus, né, agora, se você for agora, recente agora, você vai ver que ele está bem cheio, né, abriu umas comportas, então, está um espaço ótimo para o banho, e a gente quer potencializar realmente esse espaço, que é um espaço turístico, e essa secretaria que é do turismo, né, tem pensado em fomentar realmente os projetos voltados para aquele espaço. E a programação praticamente estava toda feita, né, onde o CajuFest é um projeto pensado que a gente vai prevalecer a gastronomia local, né, prevalecendo principalmente o Caju. O Pacaju, conhecido, é oficialmente a capital do Caju, e a gente não vê ainda, viu que isso ficou um pouco no esquecimento, e a gente quer retomar essa tradição de Pacaju e voltar a ser a capital do Caju. A gente fez realmente toda uma programação, o CajuFest realmente vai acontecer, na verdade ele iria acontecer agora no início, dia 12, 13, 14 de outubro, mas por um motivo que vem realmente ser positivo, né, o projeto foi apresentado também ao Governo do Estado, junto ao Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, trabalhando, e houve o interesse do Governo do Estado, principalmente Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, de participar do evento e nos ajudar com a parceria, com o recurso, ampliar realmente o CajuFest. Então, por conta disso, a gente vai adiar um pouco, nessa semana a gente vai estar definindo realmente qual será a data, eu acredito que no início de novembro, né, mas a gente volta aqui a divulgar, a comunicar, mas os pacajuenses podem sim criar essa expectativa, que vai ser um evento que vai agregar muita coisa, né, apresentações artísticas, show de humor, zumba, bandas de rock, encontros de motociclismo, esportes náuticos, jogos de areia, as festas, shows, DJs, o espaço gastronômico, feira de artesanato, né, feira com os produtos internos, aqui o Caju, tilápia, piaba, então é um conjunto, né, a Rainha do Caju, que a gente vai fazer o concurso, então é um conjunto de atrações, começando 8 horas da manhã, vai até o início da noite, então vai ser um momento para todo mundo ir, a família participar, passar o dia inteiro no Beiraçul. Então a gente está trabalhando para isso, para trazer, oferecer para toda a população um evento de 3 dias, né, que vai contemplar várias linguagens e para que as famílias realmente voltem a frequentar o Beiraçul com segurança, com esse sentimento de que é um espaço que deve ser realmente ocupado, vivenciado para toda a família e a gente tem trabalhado aqui nisso. Então aguardem mais um pouco, a gente vai divulgar depois a programação realmente concreta, como vai acontecer e a data que vai ser realizada. Então vale a pena que vai ser realmente um evento que vai marcar o município de Pacajuns. Olha, para você ter uma ideia, acompanhando as palavras do Sidney, é um evento assim, de grande porte, um evento que chamou até mesmo a atenção por parte do governo em entrar com a parceria, né, porque não é qualquer evento que o governo se interessa, para só para enaltecer e esclarecer de como será esse evento, né, filho? É verdade, pela complexidade do evento, né, a gente quer colocar realmente Pacajuns, de novo na rota turística, né, criar a rota do Caju, né, entrar nessa rota litoral leste, então assim, a gente está unindo forças com as outras secretarias, Secretaria de Educação, de Esporte, Desenvolvimento Econômico, todo mundo unindo forças para fazer realmente um evento e dar a projeção ao Pacajuns, né. Esse momento principalmente, Chico, da gastronomia tem chamado muita atenção, né, vários outros municípios têm criado sua rota do Caju, aliás, a rota do café no Maciço de Baturité, você vê aí outros eventos como o Escargô, como a Festa da Lagosta, e vamos criar assim aqui a Festa do Caju, né, que na verdade vai se chamar Caju Fest, como tem a Festa da Sardinha, então Pacajuns precisa entrar também nessa rota, entrar nesse calendário do Estado, né, sendo reconhecida com seus valores, com as suas riquezas naturais, e a gente tem tudo para fazer um bom trabalho, Pacajuns tem o que oferecer, tem o que se mostrar, e a gente quer inclusive isso, trazer o turismo, fomentar o turismo, trazer o turismo de Fortaleza, é tão próximo, 50 quilômetros apenas, mas também o turismo regional, o pessoal de Horizonte, né, aqui da Alcara, de Cascavel, Chorozinho, então por que não aquecer esse mercado, aquecer o nosso mercado, a gente tem tudo para fazer realmente um bom trabalho, e prova disso que o próprio governo do Estado reconhece que é importante também fomentar esse, todo esse aparato, né, essa festa que dá visibilidade a Pacajuns, mas sim, estamos falando do Estado e acho que é uma parceria fundamental, né, para que ele tome agora uma outra proporção, ele vai tomar realmente uma outra proporção, e eu acredito que vai ser um evento que vai marcar as festividades, o calendário de Pacajuns. Obrigado, Cidinho. Obrigado. A participação do secretário de Cultura do município de Pacajuns, Cid Malveira, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto. Eu volto com você, Alex Montenegro.